Olha só, o The Game Awards, esse ano, eu vou falar das premiações de alguns anúncios. Na minha opinião, vamos falar então como é que foi. O evento, como show e tal, eu achei fenomenal, eu adorei o evento, tá? Com todas as limitações, porque não podia ter plateia, não podia ter um monte de coisa, por causa, claro, da pandemia. Eles conseguiram fazer um show bem produzido, um show que ficou, a fluidez dele foi muito boa, adorei, adorei. Tiveram duas apresentações musicais, uma do Persona 5 e uma do Ed Vedder cantando a música do The Last of Us, a música dele que está no The Last of Us. As duas apresentações foram incríveis, emocionantes, foi foda, então foi muito legal, né? Mas em questão de anúncios, foi bem fraco, foi bem fraco. A grande maioria das coisas que estavam sendo mostradas ali, que foram mostradas, a gente já sabia, não de vazamento, sabia que já tinha sido anunciado. A única surpresa mesmo, na minha opinião, de anúncio, não, teve o Silent Hill, né, que a galera estava esperando, é, eu estava esperando também. A única surpresa, realmente, e bagulho inesperado, foi o anúncio do Ark 2 com o Vin Diesel Brasileiro. É, Ark 2 com o Vin Diesel Brasileiro. Esse foi o anúncio mais surpreendente, assim, da noite, na minha opinião. Mas fora isso, né, foi bem fraco de anúncio, mas como evento foi muito bom.